Brasil, segundo semestre de 2014. Às vésperas das eleições presidenciais, temos uma nação dividida, mas também uma nação com esperança de que o ciclo do regime lulopetista tenha fim. Os ânimos se acirram, principalmente em quem antevê uma derrota vexatória. Pela primeira vez em décadas, os setores conservadores e liberais convergem uma pauta conjunta, tendo grande repercussão e elevando o nível do debate eleitoral. Porém, com o resultado das eleições, esses setores não demonstram resignação e sim perplexidade, não só com os inúmeros casos de fraude relatados por eleitores. Olha o pendrive da urna jogado fora. Meu voto não foi computado. Foi o que eu já havia votado. Quando tu votar para o presidente, aí deu fim. A urna está dizendo que eu já votei e não votei. Constou na urna que eu já havia votado. Mas também com o próprio sistema de apuração dos votos imposto pelo TSE. Frente a estas evidências, o eleitor pergunta-se, como pode ter ocorrido a fraude? Sob a responsabilidade de quem essa fraude ocorreu? São essas as perguntas que este vídeo quer responder. Mas para entendermos todos os fatores envolvidos, devemos retroceder no tempo. Mais exatamente 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo. Esse é o ano da criação do Foro de São Paulo. Esta organização foi criada por iniciativa de Fidel Castro e de Luiz Inácio Lula da Silva. O começo dos anos 90, estavam registrando a queda de inúmeros países totalitários comunistas. Tanto no leste europeu, quanto o próprio sistema soviético. Assim, o regime cubano ficou sem as mesadas da União Soviética e sem os compradores generosos do açúcar cubano. Dessa forma, Castro precisava de uma alternativa para poder manter o regime de Cuba. O objetivo principal do Foro de São Paulo é a reunião de partidos, movimentos e até de grupos criminosos e narcoterroristas como... Ao final de cada reunião do Foro de São Paulo, esses grupos de esquerda saem com declarações finais que devem ser deliberativas. Ou seja, dali saem as ações que os partidos devem adotar no próximo ano, com o objetivo de aprofundar o socialismo no continente. Um regime é socialista ou comunista quando o Estado legisla e controla praticamente todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Mas Lula é socialista? Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmática mesmo. O que é que eu faço com o Olívio Dutra e vai ser candidato ao governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade social. Ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos... E a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai continuar. Os dois ex-operários, Valença e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil. Por ocasião do quarto foro de São Paulo, realizado em 1993, em Cuba, Fidel Castro disse O que pode fazer a esquerda latino-americana que não seja a consciência para a unidade? Isso, a unidade, deve ser inscrita nas bandeiras da esquerda. Nenhum futuro teremos sem a integração. Veja que Castro está falando em unidade, em integração, em 1993. A cada ano, mais e mais países latino-americanos têm adotado políticas pró-Cuba. Era o que o regime cubano necessitava para ser novamente financiado. E encaminhando esses países rumo ao socialismo. Venezuela, Equador, Bolívia, El Salvador, Argentina E o Brasil? Qual o papel do Brasil na estratégia do foro de São Paulo? A política externa brasileira dá alguns exemplos de como o Brasil foi permissivo nos últimos anos com as nações governadas por representantes do foro de São Paulo. Vite o caso das refinarias de petróleo na Bolívia, a revisão do contrato de energia produzida na hidrelétrica de Itaipu, O projeto Mais Médicos, onde médicos cubanos são trazidos para trabalhar no país e parte do salário desses profissionais, vai diretamente para o regime dos irmãos Castro. O Porto de Mariel, em Cuba, uma obra inconstitucional, realizada no governo Dilma e que custou milhões ao erário público da nação. Sobre isso, o embaixador Luiz Felipe Lampreia explica melhor. É explicável por uma palavra simples, chama-se Foro de São Paulo. Foro de São Paulo era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e chegando ao poder para conservar o poder. Então, um pacto de solidariedade partidária. E isso, a meu ver, explica Lula, explica a posição em relação ao Paraguai, explica a posição em relação ao Chávez, explica a condescendência em relação ao Evo Morales. Esse, eu acho, o fio condutor é essa solidariedade partidária. Assim, o Brasil, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, funciona como a galinha dos ovos de ouro dentro do Foro de São Paulo. Seu papel é o de ser mantenedor dos regimes comunistas. E quem paga essa festa é o contribuinte brasileiro. Os representantes do Foro de São Paulo sempre tiveram grande carinho pelo regime imposto por Chávez à Venezuela, principalmente Fidel Castro e Lula, mesmo quando o país demonstrava caos econômico e autoritarismo. Companheiros e companheiras, em 1990, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Foro têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. O estopim da crise, o racionamento de energia, destampou um barril de pólvora. O governo tenta garantir o controle sobre a opinião pública e a economia. Bloqueia canais de televisão, encampas supermercados, sem conseguir manter a calma no país. O desajuste nas finanças públicas chegou ao limite. E da noite para o dia, o Bolívar passou a valer a metade em relação ao dólar. Chaves colocou o exército para controlar a inflação. Em 30 dias, quase 2 mil estabelecimentos foram fechados. Sobre a liderança de Chaves, as classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Para, 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 volta à fita. Sobre a liderança de Chaves, as classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Chaves, conte comigo, conte conosco do PT, conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será nossa vitória. Com a morte de Chaves e com o medo de que o chavismo tivesse fim, Lula mais uma vez interfere nos interesses da nação venezuelana e defende a eleição de Nicolás Maduro. Eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e principalmente pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chaves, em especial na defesa dos mais pobres. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Que todo mundo sepa que vivemos uma ditadura E como se consolidou o regime comunista bolivariano na Venezuela? Foi através de plebiscitos e de decretos presidenciais que o regime chavista conseguiu impor de forma legal o seu socialismo bolivariano ou o seu socialismo do século XXI. Assim, mascara-se o autoritarismo do regime como vontade popular. Mas como são organizadas as eleições e esses plebiscitos na Venezuela? A Venezuela possui um sistema de votação eletrônica que, apesar de usar tecnologia superior a do Brasil, ou seja, que possibilita a recontagem dos votos, o sistema venezuelano é parecido com o brasileiro, no tocante ao autoritarismo da justiça eleitoral. Reportagens veiculadas no ano de 2008 já apontavam irregularidades e incoerências na totalização dos votos e das dificuldades, impedimentos e restrições que a justiça eleitoral e o TSE impuseram a qualquer tentativa de investigar ou auditar o sistema eletrônico de votação. Guarulhos na Grande São Paulo é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Porque o meu candidato pareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Milhares de pessoas falando que existe a fraude, que foram votar e não tem o voto delas lá. E agora eu sou obrigado a acreditar só no TSE, só o TSE que fala a verdade. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor que pensa que elegeu um candidato quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas. Verifica todas as etapas do processo. É responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Amilcar Brunas é engenheiro formado pela USP especializado em segurança de dados. Desde 2000 investigam o comportamento de urnas eletrônicas. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. Eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Isso acontece porque se o TSE é indicado como réu em um processo, são os magistrados que o compõem os responsáveis pelo julgamento. E a justiça eleitoral, ela assume a condição de julgador e de réu. Nenhum outro país do mundo concentra o poder de executar e julgar a eleição como o Brasil. Podemos resumir quatro principais problemas do sistema eleitoral brasileiro. O primeiro, a justiça eleitoral, como vimos, dificulta toda a auditoria independente. porque a justiça eleitoral, ela bloqueia todas as portas dos partidos. O segundo, é que o sistema eleitoral não é auditável, ou seja, não é possível encontrar e recontar os votos antes que esses tenham passado por qualquer tipo de sistema eletrônico e possa modificar a contagem. Se você for pedir uma recontagem em uma urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Terceiro, é que o TSE contrata empresas sem necessidade de licitação e que possui um passado duvidoso. Uma das empresas que atua tanto nas eleições brasileiras quanto nas eleições venezuelanas é a Smartmatic. A Smartmatic não só é venezuelana, mas como recebeu investimentos diretos de Ubu Chaves. No Brasil, essa companhia é responsável pela comunicação de dados via satélite e em pelo menos dois países responde por processos de fraude eleitoral. já a empresa responsável pelo código fonte não dá respostas coerentes para permanência de programas que facilitam que códigos piratas rodem o sistema. Nesse código fonte existe um artefato chamado inserator que permite validar um programa que não seja o oficial. Eu usaria esse programa se fosse fraudar uma eleição. E por último a Diebold é a companhia que fornece as urnas eletrônicas ao TSE e já teve provado que seus aparelhos são muito fáceis de serem invadidos. O quarto e último ponto é que a apuração final dos votos é realizada de maneira secreta. Um grupo seleto de técnicos do TSE ficou responsável pelo processo de soma final. Você acredita que uma apuração secreta em qualquer tipo de eleição seja válida? E se a apuração só seria pública a partir das 20 horas por que petistas ligados ao Planalto estavam comemorando antes desse horário? A apuração não era secreta? Esse é o sistema eleitoral que temos à disposição. Essa situação é agravada ao sabermos que o presidente do TSE é um petista. em maio de 2014 foi escolhido para presidir o TSE o ministro do Supremo Tribunal Federal Antônio Dias Toffoli. Dias Toffoli exibe em seu currículo os cargos de assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores, foi advogado do PT nas campanhas de Lula à presidência e foi subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República durante a gestão de José Dirceu. Ou seja, Toffoli é um petista. E sabendo que é a própria justiça eleitoral que julga os processos em que ela é ré, sendo seu presidente um petista, é o mesmo que escalaram Maradona como juiz de uma final do Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Outro agravante e que não está sendo investigado apropriadamente é que diferentes métodos científicos revelam incongruências na apuração dos votos. Vejamos dois exemplos. As inconformidades encontradas no comportamento probabilístico dos votos através de modelos estatísticos baseados na lei de Benford e na constatação de que qualquer programador através de poucas linhas de código e com acesso às urnas eletrônicas pode converter votos de um candidato a outro. A prova periptória de que ocorreu a fraude não há. Porém, sobram evidências e um sem número de falhas no sistema eleitoral. E além disso, um partido que arquitetou os dois maiores esquemas de corrupção da história republicana. Um partido que mente, um partido ligado a diversas ditaduras e regimes autoritários, um partido que mata, um partido ligado a um narcotráfico, enfim, um partido que mais parece uma organização criminosa e com todos os meios necessários à disposição, teria algum impedimento moral para não fraudar as eleições? Se essa situação não for denunciada, o socialismo pode ser implantado com uma maquiagem democrática em nosso país e em todo o continente americano. Aquela integração latino-americana que Fidel aprovoava em 1993 está agora em plena efetivação com o desenvolvimento da pátria grande e socialista que todos os governantes do Foro de São Paulo insistem em defender e que os idiotas úteis repetem sem pensar em suas implicações reais.